E aí, Paulo? Aqui é o Luan. Vamos ver como você vai encarar esse desafio aí. Vamos lá. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra os enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, se há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. E aí, Paulo? Aqui é o Luan. Vamos ver como você vai encarar esse desafio aí. Vamos lá. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra os enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, se há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Amado. Diz que forte sou, se frágil me senti. Eu pedi para e pará ao fundo. Res analytics em mim. Agora tremendo até mim mesmo. Tchau. E aí,enteri.